Vale urgente. Hoje a Tamoios teve um dia de simulado, na verdade foi um mega simulado de acidentes no trecho da Serra Nova, dos túneis. O local tem o maior túnel rodoviário do país. E onde foi feito o simulado de um acidente grave. Tá aí ó, simulação de acidente. A gente tem mais detalhes? Coloca na tela aí, Gonzaga! Vamos colocar aqui o material que a gente produziu, preparou durante toda a manhã pra gente poder informar o pessoal de casa. Vamos lá, Gonzaga! A rodovia dos Tamoios foi fechada desde as 10 da noite de ontem para manutenção de equipamentos e também um simulado de acidente. O quinto simulado de acidente com produtos perigosos e múltiplas vítimas foi realizado dentro do maior túnel rodoviário do país na altura do quilômetro 73. O evento tem por objetivo promover o teste dos equipamentos de segurança e o treinamento e sinergia das equipes de resgate aumentando a segurança dos usuários da rodovia. Tem um caminhão, ele simula que teve um incêndio, um princípio de incêndio. Uma van que teve atrás freio, um espaço ainda com segurança, mas tem um caminhão, um produto perigoso, que parte na van. As pessoas da van têm ferimentos, algumas leves, alguns grazes, e o caminhão começa a ter vazamento de produtos perigosos. Durante as ações de treinamento, a Serra Nova da rodovia dos Tamoios ficou interditada. Com isso, foi realizada a operação subida na Serra Antiga, com o trânsito fluindo em mão dupla, sendo uma faixa sentido litoral e outra no sentido São José dos Campos. Está aí, teve essa mudança no trânsito, mas importantíssimo se fazer treinamento para quando, na hora do vamos ver, a hora que precisa, está todo mundo preparado. A gente não quer que aconteça, espera que nunca precise a operação ser colocada em prática, mas está aí, é preciso fazer o treinamento em loco, nos locais. É sempre muito importante o trabalho de simulados, olha aí, simulados de caminhão, de veículo, de acidente, de fogo. Então, olha aí, produtos específicos sendo utilizados, né? Os bombeiros utilizando os hidrantes que são colocados no túnel. E serve para testar se está tudo funcionando. É muito importante. Parabéns ao pessoal da Nova Tamoios, bombeiros, todo mundo que esteve envolvido nesse simulado, é trabalho feito para garantir a segurança do usuário. Polícia Rodoviária também, Polícia Militar, bem bacana, todo mundo junto. Vamos nessa! Quatro pessoas...